Legal! Esses são meus marshmallows favoritos! Concordo! Eles são incríveis! Sim! Mas por que vocês têm tanto e eu tenho assim há pouco? Mas eu já sei como é que eu vou comer ele! Todos gostam de marshmallows queimados, então eu vou fazer desse jeito! Mas isso não será apenas marshmallows queimados! Eu vou usar alguns biscoitos para que eles fiquem mais gostosos! Hum... Como isso é tão gostoso! Hum... E eu não preciso de vocês marshmallows! Será que a gente pode trocar? Eu concordo! Legal! Hum... Eu gosto desse cheiro! E eu vou misturar marshmallows com chocolate! E o molho picante também vai ajudar! Então vamos acrescentá-lo! Molho picante? Mas por que? Agora vocês vão saber! Ah! Sim! Agora a gente está queimando! Mas nem todos sempre! Apenas marshmallows! Fiquem calmos e tudo vai dar certo! E eu tenho uma outra ideia! Pare! Oi! Parece que eu esmaguei ela! O que você está fazendo? Por que me empurrou? Eu não fiz o propósito! Vamos! Vamos trocar! Eu não sou contra! Legal! Agora eu também tenho esse saboroso delicioso comigo! Você tem tanto! Pode dividir comigo? Olha que horror! E também está muito delicado! E eu vou preparar mais um outro molho! Ela cozinha muito bem! Talvez dessa vez eu vou conseguir um molho mais quente! Isso vai ser como um coquetel! E ela é um gênio! Sim! Então vamos acrescentar mais alguns ingredientes! Morangos e doces vai dar um sabor diferente! E também eu vou acrescentar este creme! E parece que ele está mais gostoso! Como é tão delicioso! Vai! Também quero provar! E eu também! Vá com calma! Vocês podem comer de vocês marshmallows! Ah! Meus queridos Doritos! E o pacote é tão gostoso! E o meu pacote apenas é pequeno! Que pena! Mas eu vou comer o meu! Isso é tão delicioso! E eu também não posso aguentar mais! E eu vou acrescentar um molho! Ei! Cuidado! Nossa! Muito molho picante! Eu sei! Mas eu sou corajoso! Então eu não tenho nenhum molho que vai me arder! Nossa! Que ousado! Sim! E eu sou corajoso e verdadeiro! Então olhem como eu vou comer isso! Eu vou comer ainda mais! Delicioso, você diz! Então me dá pra provar também! O quê? Isso é tão picante! O que foi? Você saberá como roubar minhas fichas! Eu preciso rapidamente comer! Isso não ajuda! Socorro! Me dê em água! Sim! Esse é o molho! Talvez ele vai ajudar você! Vai! Dá ele! Rápido! Aaaaah! Ainda mais picante! Por quê? Como você é tão fraca! Julie, agora é você! É! Agora sou eu! Eu tenho um tão pequeno! Vai! Pare de brincar comigo! Isso é apenas uma migalha! Tão migalha! Nossa! Agora eu tenho sorte! E essas batatas são enormes! Parece que eu definitivamente contrário! Agora as minhas batatas são pequenas! Melacias são claro legais! Mas só quando eles são grandes! Como os meus! As minhas melacias são tão grandes! Nossa! Sim! São gigantes! Você pode ter o maior, mas o meu vai ser o mais delicioso! Hum! Muito suculento e saboroso! Apenas comer melacias é chato! Então eu... Vou cozinhá-lo! O que você está preparando? Pra que você faz isso na melacia? Eu preciso disso pra poder fazer um suco saboroso de melacia! Que delícia! Carlota, você apenas sobrou! Eu sei! E eu vou comer a minha melacia da antiga forma! Com colher! Que delícia! E gostoso? Tão suculento! Legal! Sim! Isso parece ser muito legal! E isso não parece apenas legal, mas também é sim! Então agora vamos acrescentar refrigerante nessa melacia! E vai dar mais um sabor suficiente! Então vamos provar! E o refrigerante não quer demais! Quão legal isso é! E eu adoraria provar essa melacia! O que vocês vão fazer? Eu estou a provar agora! Isso é tão bom! Então nós também vamos provar? Não, não, não! Isso apenas me pertence! E eu não quero compartilhar com ninguém! Que ambiciosa! Talvez acrescentamos alguns mentos? E eu sou a favor! Ah! O que vocês fizeram? É agora! Estou perdendo tudo! Estou molhada! Vocês são malvados! Legal! Nutella! Mas por que tão pouco? Sim, sim! E a colher é enorme! Mas pra mim está tudo perfeito! A colher está normal e a Nutella também! Eu concordo! Mas olha como eu tenho tanta Nutella! Isso é super! É legal! Muito legal! E como é gostoso! Olhe pra ele! Ele é tão com melão! E o meu colher é tão pequeno! Vamos trocar? E o meu é assim tão grande! Vamos! Não, não, não! Aqui não é nada de troca! Vocês têm que fazer isso! E vocês nunca vão trocar! O que que é isso? Como você não tem vergonha? Bem, então vamos começar a comer assim! É gostoso! Mas eu vou cansar com essa colher! É verdade! Estou mesmo farta! É, eu sei! Eu sou tão me divertindo com isso! Talvez com a colher também não é confortável! Embora a Nutella seja muito saborosa! Talvez? Cortamos essa corda? É, eu concordo! Isso pode ajudar! Parece que deviam estar coladas as bocas! E talvez seja mais fácil! Carlota, eu convido você a amarrar esse gajo! É, eu concordo! Vocês não podem fazer isso! Agora você vai ter mais fitas! Para você não poder falar mais! Fala, fala, enquanto comemos a Nutella! Tão legal! Essa é a minha goma de máscara favorita! E eu tenho muito mais! Eu tenho muito mais! Nossa, isso é tão enorme! E as bocas gomas são tão pequenininhas comprando a minha! Então vamos compartilhar? Não, não, isso não! Ok, então eu vou começar! Antes de máscara, você precisa abrir toda a embalagem! Ei, por que você está jogando em mim? Me desculpe, eu não queria! Agora é minha vez! Cuicado, isso dói! Desculpe, eu não fiz o propósito! Eu tenho apenas não a maior, mas também a mais gostosa! Agora eu posso provar as minhas gomas! Como é tão gostoso! É, o meu também vai ser saboroso! E eu quero tanto provar a sua goma! Ela é tão gostosa! Você quer? Então segure! Eu sou presa! Sim, claro! O meu já acabou! Preciso tirar do item! Não, não toque! O que você fez? Eu estou presa! Você não precisava! Para vocês não cobarem mais! E ele cuspiu alguma em mim também! E ele é tão inconsciente! Parem de falar! Melhor vocês apreciarem a minha bolha! Oh, não! Ele vai consumir todos nós! E nós temos que pará-lo! Concordo! Foi divertido! Muito! Uau! Isso é Kinder! Tem uma surpresa lá dentro! Grandes surpresas! Enormes! E saberemos o que eu tenho! O que? Fraude descarada! Ovo cru! E eu queria um brinquedinho! E agora eu estou com medo de provar! Talvez seja chocolate legal! Uau! Ainda tem umas dois chocolates dentro? E aqui dentro também é uma mentira! Isso são ovos crus! E eu não quero comer ovo cru! Claro! Talvez eu possa guardar isso! O que você está fazendo? Você saberá logo! Olha! O ovo está se mexendo! Veja só! São galinhas de verdade! Tão pequenos e fofinhos! Oh! E tão fofos! E eles são bonitinhos! Vamos descobrir o que temos debaixo das tampas! Eu verifico agora! Ai não! Vou verificá-lo? Não! Não quero mostrar! Ah! Não tenho nada aí! Continue com vocês! Ah! Tudo bem! Eca! O que é isso? Oh! Você também! Isso é nojento! Sim! Saberemos que isso cheira muito mal! E eu não tenho muito que todos! Talvez isso cheira de chocolate? E pra mim talvez não está cheirando mal! Júlia! Você não precisa! E é verdade! Isso é chocolate! É Nutella! Eu apenas amo isso! Prova você, Emma! Sim! Eu já não tenho medo de nada! E isso é tudo Nutella! E é muito gostoso! Sim! Nossa! Experimente! Eca! Mas... Hum! É gostoso! E eu tenho mais! Legal! Convite a Emma! Claro! Emma! Toma! Eca! Oh! Legal! Eu quero mais! Eca! Peixe! Ele é nojento! Emma! Comece você! Sim, Emma! Comece! Eu? Pelo menos é pequeno! Eca! Que nojo! Ascino! Continue você! Ok! Não consigo! Ele cheira mal! É melhor deixar ele ir! Deixa eu virar! Eu não quero matar esse pobre peixe! Júlia! Agora é sua vez! Ah, eu tenho uma ideia! Agora haverá uma obra-prima culinária! Hum! Cheira muito bem! Temos fome! Queremos comer! Isso vai servir pra todos! Aqui tem! O peixe mais gostoso que você já comeu! Pergunta-me o que será dessa vez! Oh! Meu! Uma! É uma batata frita tão pequena! Ah! É um enorme! E eu tenho um pequenininho! Sim! Você também tem! Mas olha a Emma! O que? Eu já estou pronta a comer! O que você parou? É tão gostoso! E eu também fui legal! Mas é tão pequeno! E pelos meus dentes parece que sobrou alguma coisa! Júlia, talvez você partilhe comigo? Não, não! Pergunte pra Emma! Hum! Sim! É tão gostoso! Emma, compartilhe com seu melhor amigo! Nunca! Ah! Está bem! Você sabe como torná-lo ainda mais gostoso? Molho! Toma isso! Vamos! É realmente isso gostoso! Júlia, você está convidada! E eu já estou ardendo! Estou queimando! Me segure! Vou cair! Calma! Nós todos estaremos ardendo! Deixa que eu comece! Oi! Essa pimenta é tão quente! Eu estou ardendo! Toma! Pegue! Toma o meu! Não! A minha caneca! Tome a minha! Calma! Me dê os dois! Oi! Obrigado, meninas! Júlia, agora é você! Coma! Ah! Talvez eu não precise! Tudo bem! Tudo bem! Ah! Estou ardendo como um dragão! Como isso aconteceu comigo? Um incêndio! E agora é a Emma! Acho que ela está certa! Concordo! Eu sou forte? Eu consigo? O quê? Tem doces? Legal! Os meus favoritos! Legal! Ei, gente! Vocês querem? Ah, talvez eles não! Então sentem aí! Um, dois, três! Só isso? Que melancinhas tão pequenininhas! Mas eu tenho uma melancinha gigante! Ah, massacre! Eu sou um mestre em cascas de melancinhas! Isso parece assustador! É como cortar pessoas! Veja como a melancia está limpa agora! O que é isso? Perdi a minha melancia! Você sabia que eu poderia verificar o interior da melancia batendo? Atenção! Número da morte! Ah! Deixe-me sair! Não vejo nada! Agora eu tiro! Não funciona! O que a gente faz? Acho que eu sei! Já que você não pode tirar a melancia, você pode viver com ela! Eu não vejo nada ainda! Socorro! Olha! São brócolis! Eu amo eles! Eca! Mas tu quer essas verduras? Mas eu gosto! Gostas disso? Sim, você é louco! Mas eu começo! Parece tão mal! Tem o mesmo sabor! Agora eu tenho que provar! Eu vou vomitar agora! Eca! Taca isso! Sinto-me melhor! É, não sabia que eras assim! Agora eu vou comer! Está na hora de comer o meu chapéu! Brócolis é muito saudável! E agora eu sou mais forte e saudável! Awesome! Então, nova rodada! Um biscoito tão pequeno? Exatamente! Eu tenho uma arma mágica! Agora é diferente! Dá pra mim também, por favor? Preciso! Boa! Consegui também! E ela está crescendo como uma louca! Veja como ela é tão deliciosa! Gostosa! E agora eu me pergunto quanto eu posso fazer ainda mais! Vamos ver como ela vai crescer no máximo! Olha como ela cresce! Ó, onde ela está? Ó, ela atacou-me! Não precisava exagerar! E agora a gente ainda tem um biscoito! Que bom que eu calhei com um ovo tão pequenininho! E por que que o meu é assim tão grande? Oh, isso é horroroso! Parece que a Vita realmente não teve muita sorte! Pare de rir! E agora você tem que comer logo o seu ovo! É, Alex! Você tem que comer logo! Ai, tudo bem! Eu vou machucar um pouquinho lá dentro! Eu tenho que provar isso horroroso! O que que não está dando certo? Ok! É, tudo bem! Isso não deu certo! Sabe isso que é? Eu tenho uma faca aqui pra você! Pega isso! É, obrigada, Casey! É, tudo bem! Vamos a isso! Oh, não! Oh, não! Não, não, não! Por favor! Ah! Que horroroso! Isso é muito nojento! Ovo gigante! Eu realmente quero vomitar! É, realmente a sua cara faz bem! Agora você tem que comer o seu ovo! É, isso é fácil! Olha o que eu tenho aqui! O que é isso que ela tem? Primeiramente, eu tenho que cascar isso! E vamos tirar o ovo e colocar na frigideira! Agora vamos aquecer! E voilá! Agora esse ovo está perfeito! Isso sim! Agora é só na hora de eu comer! Hum! Isso é tão delicioso! E eu terminei! Foi a sua vez agora, Amita! Oh, não! Hum! E o que eu tenho lá dentro? Isso realmente eu tenho que abrir seriamente! Oi! Oi! Isso sim! E realmente eu tenho uma coisa brilhante dentro! E realmente eu tenho que partir mais! Ah! Tomem cuidado! Oi! Oi! E veremos o que eu tenho dentro! Ah! Cuidado! Nossa! Isso é incrível! Quantos doces eu tenho aqui dentro! Isso realmente eu estou feliz! Legal! Mila, você vai compartilhar com a gente, por favor? Mas... Ah! Tudo bem! Pega isso! Então, vai ser assim! Legal! Que flocos tão pequenos eu tenho! Nossa! Eu tenho um assim tão incrível! Apenas incrível! Eu não consigo acreditar! É muito grande! Parece que eu sabia que você não teve sorte, Vita! Queria saber! Você pode rir como vocês quiserem! Oh! Isso realmente tem um som muito agradável! O quê? Apenas um? Ah! Mas tudo bem! Apenas tem um leite! Apenas uma gota? Isso sim! Incrível! Pobre Vita! Para em te rir! Agora você tem que comer logo os seus floquinhos! É! Realmente estou a favor! Legal! Nham, nham, nham! Agora eu tenho que beber o leite! Ah! Parece isso muito delicioso! E agora, tudo de uma vez! Isso é realmente incrível! Como ele realmente não tem boas maneiras! É, sei lá! Pra mim foi incrível! Casey, agora é sua vez! Hum! E como posso comer isso? E eu tive uma ideia! De qualquer forma, eu tenho que despejar todo esse floco! Sim! Uau! Como são tantos! Boa! E realmente é fixe! Agora vamos pegar! Vamos pegar mais! Super! Agora eu vou acrescentar o leite! E isso está saindo muito bem! Incrível! E finalmente chegou a hora de eu poder comer! Como isso é tão apetitoso! Eu concordo! Interessante saber até quanto tempo ela poderá comer tudo isso! Olha como eu estou engraçado o cabelo! É! Agora finalmente eu terminei todinho! Oi! O que aconteceu? Parece que a Gank está muito repleta! Oi! Parece que a Gank está se passando bem comigo! Que bolo pequeno eu tenho! E eu tenho um bolo grande! Muito delicioso! Oi! Vita! Olha o que aí tem a Casey! Isso sim! Isso bolo é tão incrível, Daniel! Oi! Alex! O que você tem aqui com esse bolozinho? É tão pequenininho! É, vocês podem rir! Mas eu convido vocês e vou comer! Oh, baby! Até eu tenho garfo e faca! E realmente eles são do mesmo tamanho! Uau! Então, vamos provar! Oh, sim! Isso é muito gostoso! E eu acho que eu posso comer isso tudo de uma vez! E isso foi realmente muito delicioso! Agora, Vita! É só a vez de comer! É, realmente eu esperava isso! E só na hora de eu comer! Hum! Isso é tão delicioso! Apenas as mãos realmente podem ajudar! Como ela não come com cuidado! Oh! E eu quero comer ainda mais! E eu não consigo parar! E ela realmente é tão doida ao comer isso! Por que vocês estão sorrindo? Agora você tem que comer o seu bolo, Casey! Eu realmente sou a favor disso! Ah! E eu realmente não consigo ver isso! Ela realmente não tem maneiras! Isso é delicioso! E por que vocês trouxeram esse rosto? O que aconteceu? Ai, não! Ah! E realmente caiu o bolo nela! Esse! Eu realmente consegui! Ai! Então, isso realmente foi muito delicioso! Vamos provar também! Uau, uau, uau! Ok! Coca-Cola! Que legal! Eu seria a primeira! O garfo de certeza que isso é muito grande! E não está entrando! Então, o que eu farei com isso? É, tudo bem! Então, eu vou provar de uma forma diferente! É, de qualquer forma, isso também não está funcionando! O que eu farei? É, você não entende! O que você está fazendo, Samanta? É, sim, claro! Agora eu já sei! Nossa forma que eu posso usar! Talvez dessa forma funcione! É, boa! E finalmente eu vou provar a minha Coca-Cola! Muito bem! Parece que agora é a minha vez! E eu espero que essa Coca-Cola realmente seja muito boa também! E eu possa provar tudo! É, finalmente isso tudo é muito engraçado, mas agora é minha vez! Vocês têm que ver como eu estou bebendo a minha Coca-Cola! É muito confortável! Parece que eu estou sentindo muito sabor! E eu não consigo parar! Ah, apenas o que me faltava! Coca-Cola agora acabou! Que pena! Mas finalmente eu realmente fui a mais divertida! Você achar isso? Isso realmente também vai ser muito divertido! Parou um pouquinho, agora eu pensei numa outra forma! Oh, não! Ele caiu! Agora eu sou toda molhada! Não se apresse logo, Jenny! Veja, você tem que ter o meu exemplo! Eu não fui muito apressada, por isso eu consegui tudinho! A ação está feita! E o garfo realmente funcionou! O quê? Eu realmente farei tudo muito certo! Agora é só na hora de nós continuarmos! Nossa, macarrão! Será muito conveniente eu comê-lo com o meu garfo! Olha só pra isso! Eu já disse pra vocês! Isso é tão delicioso! Eu não consigo parar com isso! Eu quero encher toda a minha boca! E a minha língua não sou obedecendo! E o que aconteceu? Isso terminou? Ela comeu tudo no segundo! Como isso é possível? Eu acho que o meu palito também vai funcionar com isso! Claro, deu certo! E eu estou comendo isso com muita facilidade! E eu tenho que estudar muito mais! E dessa vez, eu acho que não vou dar certo! Isso vai ser muito difícil comer com a colher! E eu não sequer entendo como comer com isso! É sim! Eu já sabia que isso realmente não vai dar certo! Eu sinto muito, Emma! Receio que tenhas que sofrer muito mais! E eu consegui mais um ponto! É, isso realmente é muito chato! É, isso realmente é muito chato! Olha só, isso é muito confortável! E o hambúrguer está cortando com facilidade usando a colher! Perfeito! Eu sabia que finalmente chegaria a minha vez! É, garfo também não vai sair muito mal com isso! Eu apenas tenho que agarrar tudinho! E olhem só! Eu vou mostrar pra vocês como eu tenho que comer! Finalmente, esse hambúrguer vai terminar logo! Tenho que parar de olhar com meus olhos e finalmente eu comer também! Isso que me faltava! O meu hambúrguer acabou de cair! Oh não! O que eu faria agora? Que pena! Você realmente não tem muita técnica com isso! E você tem que seguir o meu exemplo! Eu realmente comi com muito cuidado! Nossa, mais dois pontos! Eu estou feliz com isso! Boa! É, finalmente! Eu tenho que terminar isso logo! Eu tenho que ter um bom ponto! Parabéns, Emma! Talvez eu também consiga ganhar! Oh não! Que pena! Vamos abrir logo as tampas e veremos! Nossa! Que chocolate enorme! Isso realmente é uma fonte enorme! Eu acho que a gente poderá comer tudinho! É, isso realmente comigo está funcionando! Eu acho que os meus pauzinhos também vão servir! Eu não quero chatear vocês, mas a melhor variante é a colher! O que? Como você realmente está recebendo muito chocolate! Isso não é justo! É, um segundo! Eu acho que tive uma boa ideia! Eu vou provar receber isso com os meus palitos! O que você pensou, Jenny? Para de fazer isso! Você está acabando todo o chocolate! Desculpe, meninas! Isso é um jogo! E dessa vez, de certeza, eu terei muita sorte! Balinhas! Boa! E isso é tão fácil de comer com a colher! Boa! Eu não sei como você está saindo, Samantha, mas eu de certeza tive muita sorte! É melhor você não sentar! Eu realmente não posso esperar isso! Eu tenho que comer com esse garfo! Boa! Acho que deu certo! É uma pena que não tenha tanto assim, mas eu estou sentindo o sabor! Então, parece que eu vou ter até pouca sorte dessa vez! E isso é muito difícil pra mim! Eu vou tentar pegar isso com os meus palitos e não é muito fácil! Mas parece que eu tenho outra vantagem! Eu posso experimentar todos os sabores separadamente! Mas há uma desvantagem! Você vai ser a última! Eu sou quase terminando isso! Só falta um! E boa! Eu sabia que poderia conseguir! É, parece que eu não tenho sorte dessa vez! Oi, Samantha! Desculpe! Ei, tenha mais cuidado, Jenny! Parece que você realmente não está saindo muito bem! Nossa! Sim! E agora falta um pouquinho! Eu acho que eu terei sorte dessa vez! Eu não acredito nisso! E agora eu vou mostrar pra vocês como eu posso comer isso com o meu garfo! E eu realmente estou comendo muito bem o meu melho! Não se aprecie, Samantha! Eu acho que eu também tenho sorte de comer com a minha colher! Nossa, por que isso não está funcionando? Desculpe, Emma, mas eu já terminei! Não faz mal nenhum! Eu também não posso perder a minha chance de ganhar! Agora eu vou comer logo! Emma, de qualquer forma, ela não pensou nisso! Nossa! E eu posso tirar cada um dos seus graus em fila! Assim vai ser mais fácil! Hoje realmente não é a minha vez! E parece que eu tenho que voltar logo! A sorte tem que voltar pro meu lugar! Não! Isso que me faltava! É, tenha calma, Emma! É apenas uma roda que você perdeu! E a última rodada! Boa sorte a todos! Nossa, quantas batatas fritas! Vamos logo provar o com o garfo! Oh, não! Isso não está funcionando! Isso realmente foi difícil, mas eu consegui! Boa! Agora eu vou provar isso! É o mais importante! Isso está tão delicioso também! Vamos continuar? É sim! Com os paletes de certeza vai funcionar perfeitamente! É sim! E eu disse! Isso é muito confortável! Você estava certa, Samanta! Esse chips realmente é tão delicioso! Eu não consigo parar! É sim! Você não está perdendo tempo! Obrigada! Eu já terminei! Isso não pode ser! Eu tenho que conseguir pelo menos um chips! Isso não pode ser! Eu estou com pena de você! Mas eu já terminei! Eu fiz tudo o que eu podia! Parabéns, Samanta!